Música Olá pessoal, boa tarde! Hoje é 1º de setembro, dia de programa de Tudo Um Pouco na sua TV. E olha só, nós vamos falar hoje sobre libocavitação, um aparelho que promete exterminar as gordurinhas localizadas, viu? Confiram! Música Cavitação quer dizer uma formação de cavidades. A cavitação é um efeito físico e mecânico provocado pelo comprimento de onda emitido pelo aparelho. Essa onda faz com que a gordura vibre dentro das células, criando vácuo dentro delas, fazendo com que elas se rompam com a vibração e consequente aquecimento no interior da célula, ocasionando sua implosão. E essa gordura que sofreu esse processo é eliminado pelo sistema linfático. Quem não tem uma gordurinha aqui, outro ali, e sabemos o quanto é difícil para se livrar dessas danadas, não é mesmo? Para muitos casos, existe a cirurgia plástica, mas a maioria das pessoas não querem ou não podem fazer. Até porque é complicado, né gente? Mas graças à tecnologia, existem várias técnicas, vários procedimentos estéticos que eliminam essas terríveis gordurinhas. E hoje nós vamos conhecer um deles, que é a famosa lipocavitação. E quem vai contar tudo pra gente é a Natália, aqui da Queen Sobrancelha Estética. Tudo bem, Natália? Tudo bem, Sandra. Como vai? Muito bem. Melhor agora e animadíssima, porque sabendo que a lipocavitação extermina as gorduras, não é mesmo? Com certeza. Ela é totalmente eficaz. Muito bom. Então explica pra gente primeiro o que é a lipocavitação. A lipocavitação é um tratamento para reduzir gordura localizada. Ela é feita através de um ultrassom focalizado, pode ser feita em qualquer área do corpo que tenha um acúmulo de gordura acima de um centímetro. Ah, sim. Então é necessário ter um acima de um centímetro de gordura para se usar esse aparelho. Exatamente. Abaixo disso a gente não indica, justamente porque ele é um ultrassom de alta potência, né? E a gente pode ter uma complicação ou outra, então a gente evita. Fazemos só acima de um centímetro. Isso todas as marcas indicam. E quais são as suas indicações, Natália? A lipocavitação eu sempre indico para redução de gordura localizada. E em decorrência desse tratamento para gordura localizada, ela acaba que tem também uma melhora na celulite. Então para quem também busca um remodelamento corporal, uma pós-lipoaspiração, ajuda bastante em relação às necroses e o restantezinho ali do que ficou, né? Para o tratamento. Natália, quais são as partes do corpo, a indicação desse aparelho? A lipocavitação pode ser feita em todo o corpo, onde tem uma gordura com espessura maior de um centímetro. Como que a gente faz essa medição? Através do adipômetro. Você fez a medição, deu mais de um centímetro, a pessoa tem indicação para fazer a lipocavitação. Bom, já que você falou em complicações, eu queria saber se existe alguma contraindicação da lipocavitação. Tem sim. Tem pessoas que abaixo de um centímetro, como eu falei, de espessura de gordura, pessoas que têm câncer ativo, gestantes também não são indicadas, e pessoas que têm prótese metálica no local que a gente vai fazer, ou pessoa portadora de marca passo também não é indicado. Tem um mito que se diz que a lipocavitação aumenta o nível de colesterol no sangue. E isso é totalmente mito, porque a redução de gordura dela não é tão significativa que possa afetar os órgãos. Então, só é contraindicado se a pessoa já tem algum problema de colesterol alto, hepatite, então aí a gente evita. Se não, a gente pode fazer tranquilamente. Então, a coisa realmente é bem certinha aqui na Queens, né, Natália? A gente segue todas as regrinhas, procedimentos, né, para evitar qualquer problema para nós e para o cliente, porque a gente sempre procura o bem-estar do cliente. Com certeza, é isso mesmo, muito bom, viu, pessoal? Pode ir aqui para a Queens Sobrancelhas Estética, que aqui as meninas são bem qualificadas, né, Natália? Exatamente, a gente tem toda uma equipe de parceiros aqui no estúdio, e todos eles. Eu realmente, antes de trazê-los, eu conheço trabalhos deles pessoalmente, vejo se são realmente formados profissionalmente, porque a gente não pega, é uma pessoa que não tem formação, vai trabalhar aqui de forma alguma. Todo mundo aqui é exatamente profissional da área. Bom, aproveitando para falar em profissional da área, qual que é o profissional capacitado para aplicar a lipocavitação? Então, Sandra, qualquer profissional da área de estética que seja realmente formado para a estética, ou seja, biomédicos estetas, enfermeiros estetas, fisioterapeutas que têm pós endermato funcional, os esteticistas, como são o meu caso, né, e demais profissionais, médicos também habilitados para a área de estética. Perfeito. Bom, agora conta para a gente, então, como é feito o protocolo, ou seja, o passo a passo da aplicação da lipocavitação. Então, primeiramente a gente faz a medição, né, tira toda a medida do paciente, faz uma ficha de avaliação, ficha de anamnese para ver se ele tem indicação para o procedimento, e aí a gente faz a higienização da área, a demarcação, que vocês vão ver posteriormente, e aí a gente aplica o gel de contato de ultrassom e depois vem com o aparelho. O aparelho a gente vai movendo ele a cada um centímetro, para o lado, para cima, conforme vai a região escolhida pelo paciente. E aí é isso. Natália, quais são as suas vantagens da lipocavitação em relação a outros métodos? Então, a vantagem é que ele é um procedimento indolor, não invasivo, e como é um ultrassom de alta potência, ele é muito efetivo, os resultados são visíveis a partir da primeira sessão. E dói ou não? Não, ele é totalmente indolor, só se a pessoa teimar e fizer, que não é o caso da Queen's, em uma região com a prega menor de um centímetro, aí ela pode sentir um incômodozinho. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso mesmo, você ressalta isso várias vezes, né? Sim, isso é primordial, não dá para o cliente querer passar a sua indicação de menos de um centímetro, né? Aquilo ali a gente faz com outros procedimentos, não é o caso da lipocavitação. E é necessário tomar alguns cuidados antes da lipocavitação e depois da lipocavitação? Então, antes dela não é necessário, ela não exige nenhum cuidado especial. Após, como a gordura eliminada, ela vai para a corrente linfática, a gente sempre indica a drenagem linfática como pós-lipocavitação. E o que a gente indica é após 24, no máximo 24 horas após o procedimento, praticar alguma atividade física, justamente para facilitar essa eliminação da gordura que foi secretada. Você sabe o que é segurança alimentar? Não? Então você, cliente, principalmente empresários do ramo de alimentação, precisa conhecer a Segue Alimente, uma empresa de consultoria em segurança alimentar. Ligue 3915050 e converse com nossas nutricionistas e solicite já um orçamento. Segue Alimente, o alimento na sua forma mais segura. Ligue 3915050 e converse com nossas nutricionistas e solicite já um orçamento. Segue Alimente Ligue 3915050 e converse com nossas nutricionistas e solicite já um orçamento. Natália, quantas sessões são necessárias para obter um bom resultado e o intervalo médio entre uma e outra? Eu sempre indico o paciente começar com quatro sessões, ele já vai ter um bom resultado. E aí a gente faz sempre de quatro a oito sessões. Geralmente não tem necessidade mais que isso. E o intervalo mínimo que se fala do procedimento entre uma sessão e outra são 72 horas. Porém, aqui na clínica eu sempre indico para os pacientes, a gente faz uma vez na semana a cavitação. Outro dia da semana, uns dois dias depois, a gente faz outras associações, que é o nosso segredinho do protocolo. E aí na outra semana ela continuou com a lipocavitação, fazendo assim quatro semanas seguidas para início do tratamento. Eu tenho que te perguntar isso mesmo, se a lipocavitação pode ser associada a outros aparelhos estéticos também. Além da drenagem, né? Que é manual, mas que é muito indicada. Pode sim. A gente até inclusive aqui associa a manta térmica, que é maravilhoso para acelerar o metabolismo, ativo da microcirculação. E uma que a gente está começando agora, que vai ser uma associação perfeita, é a criolipólise com a lipocavitação. Realmente o resultado é imbatível. Uau, gente. Que maravilha. Tudo isso aqui na Queens, né? Tudo isso aqui na Queens. Bom, Natália, e o que mais a Estúdio Queens oferece além da lipocavitação? Então, o nosso conceito aqui é que todo paciente, ele venha e encontre todos os tipos de serviço. Principalmente voltado a público feminino. Hoje a gente oferece serviço de esmalteria, cabelos em geral, depilação, de corporal vai a de massagem modeladora, massagem relaxante, a banho de lua, a lipocavitação, criolipólise. E de facial a gente tem tanto de limpeza de pele, vai para botox, preenchimento, aplicação de fio de sustentação. Então a gente conta com uma equipe realmente completa. Temos também maquiagem e o design de sobrancelhas. A sobrancelha é definitiva, né? Que se faz hoje a micropigmentação e o design de sobrancelha com rena. Gente, realmente é completa mesmo, né? É completa, com certeza. A gente quer que o cliente venha e encontre tudo o que ele procura aqui. Gente, elas ainda vendem lingerie, ou seja, então a pessoa sai daqui prontinha para a balada já com uma lingerie nova, não é isso? Exatamente. Tem lingerie, tem bijuteria, tem maquiagem, tem tudo. O cliente vem e encontra. Tem produtos também para ele fazer o tratamento em casa. Então, realmente eu quero que o cliente venha e encontre o que ele procura. Maravilha, igual o programa de tudo um pouco. De tudo um pouco, exatamente. Muito bom. Então passa para a gente agora, para finalizar, todos os contatos, o endereço, as redes sociais, para a galera aí, a mulherada, já vão agendar sua lipocavitação. Gente, o corpo do verão já se constrói agora, né? Estamos no inverno bem quente, mas ainda é inverno, né? Exatamente. Eu já estou avisando as clientes. Olha, todo tratamento, ele não é do dia para a noite. Então já vamos agendar, porque o verão está aí e todo mundo quer um corpão, né? Mas passa para a gente os contatos. Então, nós estamos no Instagram, que é Queens Goiânia. Temos também o WhatsApp daqui, que seria o 629-9109-7574. E o endereço é Rua C171, quadro 452, lote 4, no Jardim América. Que bem próximo da padaria dela, né? A famosa dela. Não tem erro fácil de achar, né, Natália? Não tem erro. Nós estamos, graças a Deus, bem localizados. É muito facinho, gente. Muito bom. O horário de funcionamento? No sábado, das 9h às 19h, de segunda a sexta. E no sábado, das 9h às 16h. Perfeito, gente. Então não tem desculpa de horário, não, viu? Corre aqui para a Queens Sobrancelhas Estéticas, né, Natália? Exatamente. E na verdade, assim, a gente coloca um horário, mas enquanto tem cliente, a gente não fecha as portas, viu, gente? Ai, Natália, eu preciso fazer um procedimento 10h da noite. Você pode contar comigo, que eu estou com você nessa. Maravilha. Nessa correria do dia a dia, então, hoje, gente, nem se fala. Quem está sem tempo, olha só, já achou o lugar certo. É aqui na Queens Sobrancelhas Estéticas. Muito obrigada, Natália. Eu que agradeço, Sandra. Até o próximo programa, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Trator Tem apresenta uma loja completa. Peças para tratores em geral, implementos agrícolas, motores diesel e roçadeiras. Além de qualidade, grande estoque e amplo estacionamento, dispomos de uma excelente equipe de profissionais para melhor atendermos você, cliente. Nosso maior patrimônio. Faça-nos uma visita ou ligue 4006-8888. Trator Tem, seu distribuidor MWM para Goiás e Tocantins. Comercial Chaves há 29 anos no mercado, com tudo para sua construção. Do básico ao acabamento. Aqui você encontra as melhores marcas e o melhor atendimento. Não perdemos negócio, traga o seu orçamento que cobrimos a sua oferta e aceitamos todos os cartões. Comercial Chaves, fazendo tudo para sua construção. Endereço Avenida Central, quadra 121, lote 8. Jardim Nova Esperança, telefone 3297-1535. Body Tech Academia há 9 anos no mercado. Conta com uma boa estrutura e excelente atendimento. São 11 modalidades, como musculação, ergometria, jumping, zumba, ritmos, jiu-jitsu, muay thai, pilates, step, capoeira e fit dance. Venha fazer parte dessa academia completa e familiar. Body Tech, saúde a toda prova. Rua Jussara, Vila Brasília. Telefone 385-6712. Pessoal, viram só o programa de hoje? Super matéria sobre lipocavitação. Esse aparelho realmente extermina as gordurinhas. E você, está esperando o quê? Não perca tempo, ligue agora lá na Queen Sobrancelhas Estética e agente já a sua avaliação com a Natália. Afinal de contas, o verão está chegando, viu pessoal? Para rever essa matéria, acesse agora o nosso canal no YouTube. Lá tem todos os programas. Bom, ficamos por aqui. Até sexta-feira que vem. Beijos e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri